Eu como carne crua, minha mãe me jogou na rua Eu vou me suicidar, na outra vida eu vou matar Me drogava pra ficar na linha, comendo carne para uma rainha E agora quer que eu salve o mundo, mas eu sou apenas uma garotinha E se contrata você, seja o que você quiser E se contrata você, seja o que você quiser Como Cristo adolescente, na sombra do vampiro Como santo que não é crente, espera de um suicídio Me mataram nessa vida, só pra ver se eu ia gostar Mas eu vi angústia nos olhos deles, quando voltei pra lhes contar Eu sou o sanguessuga, minha mãe me achou na rua Se você me faz sangrar, meu sangue vai te envenenar Estudei para crescer, era ele eu não iria crer Agora eu tenho que me tornei para escapar do que eu vinhava a ser E se completa você, seja o que você quiser E se completa você, seja o que você quiser Como Cristo adolescente, na sombra do vampiro Como santo que não é crente, espera de um suicídio Me mataram nessa vida, só pra ver se eu ia gostar Mas eu vi angústia nos olhos deles, quando voltei pra lhes contar É que eu brinquei de Deus, e eu falhei É que eu brinquei de Deus, e eu falhei Deus como eu Deus como eu